Há quatro valores, ou quatro princípios, que merecem ser destacados na leitura de Provérbios 28, que é a leitura de hoje. Comecemos com a integridade, verso 6. É necessário ser íntegro, é necessário ser honesto em tudo, desde os pequenos negócios e questões comportamentais até os maiores desafios da vida. Eu sei que isso é complicado muitas vezes, mas Deus pode nos capacitar para que sejamos diariamente íntegros. Verso 9, lei. Quem não obedece as orientações e as leis de Deus, certamente não se dará bem na vida, pois a desobediência faz com que se interrompa o canal de comunicação que há com o nosso Pai Celestial. Por isso o melhor é obedecer. Transgressões, verso 13. É muito perigoso ocultar os pecados. Por outro lado, quando admitimos e confessamos a culpa, somos abençoados com o perdão e somos abençoados com a oportunidade de recomeçar. Falemos também de doar, verso 27. A generosidade nos torna ricos. Dar do que temos é a melhor maneira de alegrar o próximo e uma maneira adequada de não ficar sem nada, pois o próximo se beneficia com a nossa ajuda e nós aprendemos a ser menos egoístas. Amigo, amiga, o respeito pelas leis de Deus nos ajuda a desenvolver um caráter íntegro, bondoso e também sensível às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Desfrute do abraço e da bênção de Deus neste dia. Amigo, amiga, o respeito pelas leis de Deus nos ajuda a desenvolver um caráter íntegro, bondoso e também sensível às necessidades das pessoas que estão a desenvolver um caráter íntegro. Amigo, amiga, o respeito pelas leis de Deus nos ajuda a desenvolver um caráter íntegro.